Parece até que eu tô só tomando um cafezinho, né? Mas tô aproveitando e também operando na Bolsa. Acompanhe as análises de forma descomplicada, recebe alertas de altas e baixas e analisa sua carteira em tempo real. Com Bolsa Fácil é assim. Você compra e vende ações em poucos passos. E tudo isso de maneira fácil, fácil. Abra sua conta na Genial e experimente Bolsa Fácil.